Quando a angélica ao trombeta neste mundo estrugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória e aleluia, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus a mim chamar. Amém, meus irmãos? Nossa esperança é a vinda do Senhor, nós não estamos esperando nada nesse mundo. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. E esse mundo despencará no caos, sem precedente. Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus.